Eu sou a Ari, a Mestra Ari, vocês não ouviram falar de mim? Não. Eu sou tão famosa, estou em vários livros, o mundo todo me conhece. A Inconfundível Mestra Ari, de Mética. Deixa eu ver se eu adivinque, você é o Thales, você é o Alá, Padre, Arthur e Pita, o Corajoso. E como senhora, então? Não, 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 Ana Lina, não, nada de senhora, eu sou o Jó, eu sou uma amiga, me chamem de você, bem como eu disse, eu sou uma Mestra, né? Então eu sou muito sábia, eu sei de tudo o que acontece por aí. E quando acontece um problema, as minhas maquininhas me avisam e eu apareço para ajudar. Apareceu a Mestra, ó, o Problemal da Banda Infinita, são vocês, né?